Não diz nada, Maélia. Estamos em outro tempo. E... Ruazinhas de Roma. Lixo, tem monte de lugar. Golf. Não tem ruazinhas de Roma, nem sei onde é. Lojas. As roupas da moda. É, achei a roupa tudo igual. Tem uns prédiozinhos, parece que do centro de São Paulo. Vamos pro meio da rua aqui. Ó, o lixo. Tem palho. Weekend. Não, o legal é o... Farmácia, ó. Tem todas, tem esse negócio verde, essa cruz verde. Tem bastante camelô aqui. Muito indiano. Muito indiano os camelôs. Muito africano. Tudo carrinho pequeno, ó. Bastante. 500k. É, é. É, o trânsito é meio bagunçado. Os carros fazem o que querem. Se atravessam de bem, entende. Não tem... Meio bagunçado, hein, Roma. Não é igual o Milão, né? Um pouco mais organizado. Muito mais organizado. Esse loja tá aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Trem de bonde, ó. Ó o bonde lá no fundo. Fica, né? Tem uns bondes bem velhões e outros mais modernos. Aí, ó. Bravo, não sei lá. Muita pomba. Mais camelô. Tem camelô por toda parte. Olha lá, Viníci. Olha lá, Viníci. Ambulância. Vai. Agora?